Gente, aí tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou tentar gravar um do lixo ao luxo, vamos ver como vai ser. Eu pretendia gravar esse vídeo no Natal, só que eu trabalhei até tarde no Natal. Então eu vou gravar no Ano Novo. Pra você o Ano Novo já passou, então feliz Ano Novo. Pra mim ainda não passou, então vamos arrumar pro Ano Novo. Agora é só um 3h34. O Jean vai participar daqui a pouco desse vídeo. A gente vai dar uma repaginada dele também. Tirar a sombra da série, fazer uma hidratação no cabelo. O meu cabelo, eu vou falar pra vocês que estão numa situação bem ruim. Tipo assim, eu cuidei ele pra doar e eu faço plástica nos fios. Faz bastante tempo que eu fiz plástica e tipo assim, tá liso no comprimento. Só que eu tô com bastante frizz, olha só. Tô com bastante frizz. Mas enfim, eu vou deixar ele preso aqui. Pra eu terminar de falar pra vocês. Ele tá precisando de uma bela hidratação. Então eu vou fazer aqui em casa mesmo. Vou lavar meu cabelo agora. Não vou tomar banho agora, porque tá um pouco cedo. Daqui a pouco já chega também. Eu vou passar uma hidratação no cabelo dele. E agora então eu vou lavar a primeira coisa que eu vou fazer. Deixei ele solto hoje. Eu sempre seco, depois que eu lavo. Então eu vou lavar, passar hidratação, enxaguar, secar. E mais tarde eu vou passar uma escovalizadora que eu tenho pra alisar. Pra dar uma baixada um pouco aqui nos fios. Mais tarde eu mostro meu look pra vocês. Hoje o vídeo vai ser todo até de noite. Eu vou lá lavar meu cabelo. Vamos antes e depois. Espera aí que eu vou mostrar até a roupa que eu estou. Só um minuto. Olha só, vou mostrar pra vocês que vai ser um look lixo a luxo real. Eu tô aqui, ó, com esse cabelo. Nossa, meu cabelo tá horroroso. Sério mesmo. Olha isso aqui, meu Deus. Eu tô com brusa de serviço ainda. Vai ser assim, um michão do show. Vocês vão ver a diferença que eu fico arrumada. E a diferença que eu tô agora, né? Ó, tá precisando de uma repetirada mesmo. Enfim, agora eu vou lá lavar meu cabelo. Daqui a pouco eu volto. Pra gente passar. Hidratação com vocês, né? Então pera aí. Gente, eu já lavei meu cabelo. Agora eu vou montar a hidratação. Eu vou colocar um pouco aqui do creme. Esse aqui é liso sem frizz. E eu vou colocar um pouquinho de açúcar. E tá pronto. Se precisar de mais, eu coloco mais creme. O pessoal aqui tá preparando e não quer ser mostrado, mas quer que eu mostre o creme que tá fazendo. Como que chama o creme aí? Ué. O creme? É, é um creme belva de chocolate. Pra nossa sobremesa. O pernil já tá assando. E aqui tá cheio de frutas. Agora eu vou despentear aqui meu cabelo. Despentear ou pentear? Acho que é pentear, né? Começar a passar agora. E ó. Agora eu vou deixar um tempinho. Aí depois eu passo o condicionador, chavo e lavo. Lavo? Certo. Sim! Ui! Polui, papito! A Ravena, gente. Isso aqui, ó. É colinha. Do adesivinho que ela tava do Natal. Hoje a gente vai montar ela por ano novo. Esse aqui é o lencinho que eu vou pôr nela mais tarde. Preparação da sobremesa. Isso aqui é meu cabelo, tá? Ficou assim. Ok, a gente chegou. Eu já lavei a cabeleira dele. Agora eu vou passar a mesma misturinha que eu passei no meu cabelo. No cabelo dele. A gente vai esperar. E depois a gente tira. Já tirei o creme e já passei o condicionador. Agora a gente vai secar. E depois a gente vai passar. A gente vai começar na sobrancelha, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto